Fala galera, tudo belezinha pessoal? Aqui é o que você fala, é o Rodrigues de mais um vídeo aí no canal e hoje galera eu vou falar um pouquinho, vou mostrar um pouquinho do que eu faço, não sempre faço isso, mas eu, cada dia é uma novidade no meu dia, então assim galera, hoje já começa aqui no carro gravando pra vocês, tá? De quarta, de quarta a domingo eu trabalho numa galeteria galera, é isso aí, o YouTube não me paga, não ganho dinheiro no YouTube, eu tenho que ter um dinheirinho aí pra poder complementar o mês e também comprar coisas pro canal galera, e hoje, como eu tô dirigindo, eu tenho que colocar a marcha aqui, tá numa terceira, e é isso aí. Galera, o que que acontece? Hoje, quarta-feira, eu tô indo pra uma galeteria, aqui tá o nome da galeteria, tá? Que é o Hagatsu Galeta, onde eu trabalho, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, lá onde eu trabalho, que tipo de comida que a gente prepara lá, e eu vou deixar também, vou deixar o takezinho que eu fiz lá pra eles, galera, é um pessoal muito legal, gente boa mesmo, me autorizaram a gravar lá, vou gravar um pouquinho pra vocês do que tá acontecendo nesse meu dia de quarta-feira galera. Tô indo ali na minha mãe ali, que eu fiz pão caseiro aí, e tô levando um lá pra minha mãe, vou fazer outro pão, vou levar pra minha sogra também, né, porque isso daí dá briga, se levar só pra uma e outra não receber, aí dá briga. Então eu tô indo lá agora na minha mãe levar o pãozinho pra ela, tá? E de lá, galera, já tô indo pra galeteria, vou deixar, aqui tá o pãozinho, ó, o pãozinho que eu fiz pra mãe, filmar ali até onde eu chego na galeteria, e depois eu vou deixar pra vocês, vou deixar aí um vídeo que eu fiz lá pra eles, galera, um pouquinho da onde, do salão, do que que eu faço, eu trabalho lá como garçom, galera, então, já, aí quem é garçom, tá vendo esse vídeo aí, um abraço pra classe, aí quem tá de vídeo, eu diridei, é complicado, galera, tô com o telefone, não tô com a minha câmera, tô com o telefone, pra mostrar o dia a dia pra vocês, pessoal, vou tentar não botar muito corte, porque eu acho que o vídeo, quando não tem muita edição, fica bem melhor, mais dinâmico. Então, sem muita enrolação, aconteceu uma parada aí, o seguinte, meu telefone descarregou, e eu fui ali na minha mãe agora e deixei carregar um pouco o telefone pra voltar a falar com vocês, pessoal. E nesse meio tempo, nesse meio tempo, minha esposa chegou ali, né, minha mãe já deu um espelho pra ela, que tá ali atrás, e larguei ela agora aqui na minha sogra, onde estão os meus filhos. E agora sim, galera, agora eu tô indo lá pro restaurante, pra começar os trabalhos. Lembrando que lá eu começo lá por umas seis horas, onde eu começo a limpar as mesas e tudo mais, pra deixar tudo certinho, porque sete e meia abre. Eu não consegui passar aqui, já passei de boa, tá valendo. É, nóis. Então, galera, aqui é o seguinte, ó, aqui, pra quem conhece a entrada do cassino, aqui é a entrada do cassino, tá? Aí tem ali uma, tem aqui uma ferragem, um amigo meu aí, ferragem Aliança, tu vai entrar aqui na ferragem Aliança, aqui, ó, e ali é onde eu trabalho. Deixa eu estacionar direito aqui. É aqui onde eu trabalho, ó, ali no, naquele negocinho ali, que tem aquela placa ali, aquele restaurante que tem até um fuca na frente. É ali onde eu vou trabalhar. Então, o que que acontece? Agora eu chego ali, começo a fazer minhas paradas, começo a fazer o que o garçom faz, arrumando tudo direitinho pra, pra chegar os clientes a sete e meia. É bem legal, galera, aqui, assim, ó, se vocês são do cassino, são a Cristi Grande, vem aqui, vem aqui, que é legal. Pô, R$39,90 por pessoa, e ainda tu come à vontade, galera. Tu pode comer, assim, ó, quantos galetas tu consegui, quantas carinhas de porco tu consegui, quantas saladas tu consegui, quantas massas tu consegui, e é bem legal, galera. O atendimento é excepcional, porque só eu, o atendimento é bom, galera, eu vou tratar você. E se vocês virem aqui por este vídeo, se vocês virem aqui, chega assim, Rodrigo, ó, eu vi o teu vídeo lá, e eu vim comer aqui, galera, eu falo com os donos, e eu peço um desconto aí pra vocês, galera. Peço um desconto pra, porque é o mínimo, né, vocês estão assistindo o meu vídeo, é o mínimo que eu devo fazer isso pra vocês, tá? Então, vamos chegar ali agora, tem uma moça agora trabalhando ali, não sei se ela vai deixar eu filmar ela, mas provavelmente ela não vai deixar, ou sei lá, enfim, vamos começar os trabalhos, então. Eu vou mostrar, eu vou deixar um take agora aí pra vocês, pessoal, como é o Regates Galeto. E eu vou finalizar esse vídeo eu saindo daqui e indo pra casa, galera. De repente, eu até passo aqui na avenida pra ver se tem algum carnaval, que hoje é quarta-feira, tem a quarta de cinzas, né? E aí, vamos ver qual é que é. Então, se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, eu mostrando do dia a dia pra vocês, galera, comentem embaixo aí, comentem mesmo, que eu trago esses vídeos aí pra vocês. Até, inclusive, eu vou dar uma olhadinha no meu horário aqui, são 5h50, é, não vai dar mais tempo, porque eu vou passar no amigo meu ali, mas não vou conseguir passar nele. Mas, de repente, eu passo no outro dia aí com vocês, beleza? E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é basicamente isso aí que eu faço, pessoal. Eu pego, venho pra cá, faço o meu trabalho, que é a minha copa. Onde vocês podem ver aqui é a minha copa. Fico aqui atendendo o pessoal. E, no caso, coisa boa, ar-condicionado aqui, olha que barbada. Então é isso aí, galera. Esse é o meu dia-a-dia de quarta a domingo. Também tem meus eventos de fotografia, que eu vou estar mostrando aí pra vocês os eventos que eu faço de foto. E é isso aí, galera. É isso aí, meu dia-a-dia. É isso aí. Então, às vezes, tem coisas que eu faço a mais. Então, vem pra cá, galera. Quem é aqui do cassino, quem é aqui de Rio Grande, vem aqui na galeteria do lado da Aliança, galera. Eu vou até aqui, ó. Vou até sair aqui. Vou até sair aqui. Pra vocês verem. Tem até umas mesinhas aqui na rua. Tem até umas mesinhas que eu boto aqui na rua pra que quem chega de lá, ó. Pra quem chega de lá, consegue ver o Hagatsu Galeta ali, olha lá. Ó, vou dar um ponto de referência pra vocês. Aqui tá a Aliança, a Avenida. E aí tu entra aqui, ó. Entra. Hagatsu Galeta. Se vocês falarem que vieram pelo vídeo, galera. Ó, Rodrigo, eu vim aqui pelo vídeo. Eu falo aqui com os donos aqui e eu peço aí um descontinho aí pra vocês pra aproveitar a comida deliciosa. Então, vocês viram aí como é que é a minha trajetória no final de semana. E depois eu já volto com vocês pra finalizar o vídeo, pessoal. E pode ter que acontecer alguma coisinha aí e de repente eu venho pra vocês e finalizo o vídeo eu chegando em casa de noite. Então, pra vocês vai demorar um segundo, pra mim vai demorar aí cinco, seis horas de serviço. Eu vou dar uma dica pra quem trabalha de garçom, pra quem trabalha com YouTube que nem eu trabalho, pra quem trabalha com qualquer tipo de trabalho, galera. Como eu trabalho com comida e o cliente, ele sai da casa dele pra ele vir pra cá, o restaurante pro cliente é uma extensão da casa dele, a extensão da sala de jantar dele. Ou seja, trata bem. O sucesso, galera, o sucesso de você também, de ter dinheiro, de ter amigos, de conhecer pessoas novas, de ter qualidade de vida, o sucesso disso, galera, é você atender bem as pessoas que chegam até você. Vou dar um exemplo. Se um de vocês chegar aqui e eu atender mal-humorado, vocês vão voltar? Vocês não vão voltar. Então, atenda bem a todos. E não só garçom, é na vida, galera. Na vida. Atenda bem as pessoas. Atenda bem as pessoas que vêm te procurar. Atenda bem as pessoas que te dão bom dia, que te dão boa tarde, que te peçam informação na rua, que aquela pessoa que também tá andando na rua, vem te querer te vender alguma coisa, atenda bem. Atenda bem. Porque a necessidade daquela pessoa te vender é porque ela precisa de dinheiro. A necessidade da pessoa te dar um bom dia é porque ela é carinhosa, ela precisa de um retorno, de um bom dia. Então, atenda bem as pessoas. Atenda bem as pessoas que estão contigo ao teu redor. E aquelas pessoas, galera, que por algum motivo delas, não teu, foi mal educado contigo, tenta entender. Tenta saber o que que tá acontecendo. Porque às vezes, porque às vezes aquela pessoa que tá mal-humorada, ela tá precisando mais de carinho, mais de atenção do que aquela que te deu um bom dia. Porque aquela que te deu um bom dia, aquela que te procurou, ela tá com amor de sobra no coração. E aquela que tá mal-humorada, estressada, ela tá com falta e tu tem sobra. Então, divide um pouco o teu amor, o teu carinho por ela, pessoal. Então, essa é uma dica que eu dou pra vocês seguirem a vida de vocês. Não é aqui uma dica de ganhar milhões de reais. Pode sim, pode se tornar um vendedor. Mas a dica é te ganhar milhões de oportunidade pra ganhar dinheiro, pra ganhar amigos, pra ganhar o que você desejar. Porque tudo, tudo na tua vida é possível. Tudo é possível. Eu nunca imaginei que eu iria estar gravando pro YouTube, que eu iria estar fazendo coisa que eu gosto. E eu tô aqui fazendo o que eu gosto. E sim, galera, eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar de garçom atendendo as pessoas, vendo o que as pessoas precisam. Porque às vezes, numa conversa, tu começa a ter uma ideia legal. Gosto, sim. Um dia eu faço um vídeo aí de que eu já tive lancheria, já tive várias coisas, mas atender as pessoas, atender as pessoas é o meu propósito nessa vida. É atender, atender as pessoas da carinho e amor. Porque isso é o que a gente precisa na nossa vida. Porque tu com carinho e amor, tu vai mais feliz pro trabalho, tu vai mais feliz pro colégio, tu vai mais feliz pro teu treino de futebol, enfim, o que tu faça, tu vai mais feliz. Então, isso é a dica que eu dou pra vocês, galera. E quando chegar da notizinha, eu vou finalizar o vídeo pra vocês e eu vou dar um pouquinho mais da experiência que eu tenho como garçom e como atender as pessoas nesta vida. Então, fica aí com você. Fica aí que é cinco segundinhos. Um segundo pra mim vai demorar cinco horas de prazer e alegria. Porque tem que ter prazer no que faz, tem que ter alegria no que faz. tendo alegria, tendo prazer, tu vai ter muito mais do que dinheiro no bolso. Tu vai ter pessoas na tua volta que tu possa contar. Então, já volto com vocês. Eu sou já da meia-noite, tô quase sem bateria no telefone. E essa aí é minha correria, galera. Essa aí é minha correria. Se vocês gostaram, se inscreva no canal, dá um joinha ainda. Não terminou ainda, galera. Eu vou lá agora buscar a minha família na casa da minha sogra pra ir pra casa descansar. Então, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, mesmo se vocês ficaram até agora. E comentem aí, galera, se vocês gostaram de que parte do vídeo, que tipo de vídeo que vocês querem que eu traga pra vocês no meu dia a dia. É nóis. Muito obrigado e até o próximo vídeo.